Lojão do Baixinho com amor e carinho, sempre trazendo ofertas pra você arrasadoras. Papai e mamãe, não perca mais tempo. Não compre nada antes de passar aqui no Lojão do Baixinho. Tô certa, né, Ju? É isso, é isso. E vamos começar de promoção. Chilena, vamos mostrar aqui, olha, o macacãozinho balonê aqui. Que lindo que tá isso. Quanto, Ju? R$ 9,99. R$ 9,99. Presta atenção, gente. E o macacão aqui, jeans? R$ 22,99. A partir de R$ 22,99. E os vestidos? Olha que charme, olha aqui, gente. A partir de R$ 33,99. R$ 33,99. E os macacoizinhos, Ju? R$ 8,99. Olha aqui a variedade, o pezinho reversível. Olha aqui, mamãe, olha. Ficar pequenininho ainda vai servir ainda um tempo pra você. E finalizar com essa saída de maternidade, olha, tem pra menina, tem pro menino. Tem uma cor neutra aqui. Quanto, Ju? A partir de quanto? R$ 52,99. R$ 52,99. O Lojão do Baixinho com amor e carinho pra você. Endereço e telefone, Ju? R$ 27 de setembro, número 259. O telefone 2443-5000. Tá esperando o quê? Falta nada, né? Só você. Vem pra cá.